Música Foi encontrado em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul, um filhote de Tamanduá Bandeira Albino. Boa tarde, Elaine Silva. Boa tarde, Zaidan. É isso mesmo. Filhote de Tamanduá Bandeira Albino, que corre risco de extinção, foi encontrado em uma fazenda da região e recebeu o nome de Alvin. Este é o segundo Tamanduá com albinismo localizado em Três Lagoas. O primeiro foi encontrado pela Polícia Militar Ambiental em agosto do ano passado, morto e com sinais de predação. O mamífero recebeu um colar de monitoramento via GPS, colocado por pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres para monitorar e compreender como será a sua adaptação no cerrado e se tem algum parentesco com o Tamanduá Juvenil encontrado no ano passado. Os detalhes você confere no portal sba1.com e nas redes sociais do canal do Boi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.